Como se fosse ontem, ainda me lembro da função Saudade de quem se foi, só deixou recordação Eu lembro que eu acordava de manhã pra andar de skate Aprendendo a manda flip, eu rachava as canelas sempre Alegria de subguia, primeira vez Comprar um shape novo antes do champ era de lei Mas não pra nós, só quem tinha pra investir O shape velho desses caras sempre catava pra mim E assim eu ia firme e forte na caminhada Errando espacial que até as pontas fica quadrada Empilhava o skate dos moleque pra pular Duzentas tentativas, não para até acertar Eu lembro bem da sessão na quebrada até cansar Disposição da molecada, não para nem pra almoçar As vezes sessão no centro era sinistro de aturar Viatura, fiscal na rua, só pra nós não andar Caô no velho, no ferro velho Ha, nós dava o bote pra nós fazer os caixote Nós contava com a sorte no esquema Era tudo bem bolado, nos conforme cada um na sua função Ia sem ficar em choque, dois na frente com a sucata Num carrinho de mão, dois de olho Vindo atrás esperando abrir o portão O véio se deslocava pra balança lá no fundo Era deixa, 007 os vagabundo invadia